É pau, é pedra, é o fim do caminho É o resto de toco, é o povo sozinho É um taco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É peraba do campo, mão na madeira Caimgarra, candeia, é uma tinta pereira É madeira de vento, tombo da ribanceira É um mistério profundo, é um queira ou não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a briga, é o bom, festa da cunheira É a chuva chovendo, é conversa, é a ribeira das águas de março